Portugal, com a história que tem de escravatura, com a história que tem de colonialismo, era natural que normalizasse uma forma enviasada de se ver o homem negro, de se ver a África. Isso está na genética da sociedade. É uma coisa que demora muito tempo a curar, que demora milénios. Se em 24 de Abril de 74 nós tínhamos uma sociedade e um regime abertamente racistas, não vamos acreditar que em 25 de Abril de 74, depois da Revolução, está tudo curado e está tudo tratado. As coisas não funcionam assim. As coisas demoram muito tempo a serem saradas e às vezes nem são saradas. Se tu fores, se tu tiveres na Damaia, numa rua deserta, e vires 3, 4 negros no fundo da rua a caminhar em direção a ti, é provável que tu não tenhas a mesma reação se forem 3, 4 brancos. Porque na tua psique tu tens uma construção do homem negro e provavelmente nessa construção tu associas o homem negro à violência, ao crime. E essa construção social que tu tens do negro não foi tu que desenhaste. Foi a sociedade que te ofereceu. Foi a escola, foram os filmes, a publicidade, os teus pais, as pessoas que estão à tua volta, impuseram-te essa construção na tua mente. Por isso, eu costumo dizer que em grande parte dos casos, o racista não é vilão, o racista é uma vítima. E é aqui que eu divirjo um bocado com os movimentos antirracistas. Se nós pensarmos no caso do Bernardo Silva, a única coisa que eu sei naquele caso é que o Bernardo Silva não teve intenção de ser racista. Ele não teve essa intenção. Então, o que é que eu ganho em vilanizar o Bernardo? Nada. Isso até vai fazer com que as pessoas fiquem contra os movimentos antirracistas. E no caso, o movimento antirracista inglês, que criou todo o Alarido à volta do caso. Para mim, seria muito mais inteligente chamar o Bernardo, ouvir o Bernardo, falar de racismo, sobre racismo com o Bernardo, e até convidar o Bernardo para fazer campanhas contra o racismo. Para mim, teria muito mais eficácia para a causa, entende? Muito mais. Manogamia. Tipo, não há. Se alguém fizer uma manogamia num beat de trepa, assim, com aquelas vibes, não sei o quê, se calhar bate. Por quê? Porque tem o conteúdo, dá para ouvir duas vezes. Porque eu não vou ouvir duas vezes, tipo, um som que estão a dizer, bolas, 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 eu já sei o que é bolas. Tipo, posso ouvir no clube, porque vou curtir. Agora, tipo, é para... Olha essa dica, não o vi, mano. Tipo, eu acho que é essa cena que eu tenho. Podem chamar antiquado, mas eu não tenho culpa de ter crescido naquela altura, mano. Está a ver? E eu sinto falta disso. Eu sinto mesmo falta de álbuns, tipo, ricos, que uma pessoa aprende. Quando acaba, eu digo mesmo, fô, amigo. Sei que não, as coisas não tão boas, mas eu não posso parar. O tempo nunca para, por isso não posso parar. Mamã me ensinou a nunca desistir. Nunca desistir. Não sei nada. Eu vivo a minha vida. Não quero saber o que é que ele diz das minhas costas. Mamã me ensinou a me defender.